Vamos lá, pessoal. Aqui é o Márcio. Vamos ver quando é que você está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes você adquire um produto e serviço, mas você não está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é toda vez que isso acontece. E você sabe quando é que você está amparado? Vamos lá. Você adquiriu um produto ou um serviço, você é o consumidor, mas você tem que ser o consumidor final. Então, se você for o consumidor final, para o Código de Defesa do Consumidor, você é o consumidor que vai entrar nessa relação de consumo. Vamos lá para o fornecedor. Quem é que pode ser fornecedor? Você adquiriu esse produto e serviço de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pode ser um dos dois. Mas qual é o detalhe que o Código de Defesa do Consumidor não traz lá nos seus artigos? Que é a dica? É que essa pessoa física ou jurídica tem que fornecer esse produto ou esse serviço de forma habitual, comercializar de forma habitual e com o intuito de auferir lucro. Então, estando formado, você sendo o consumidor final e tendo esses requisitos para o fornecedor, está formada a relação de consumo e você está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá ok, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Um abraço a todos.